Hoje Notícias, Rádio Hoje Mais de 3 milhões de acordos para a suspensão de contrato de trabalho foi firmado neste ano. Os dados são do Ministério da Economia. O Programa Emergencial de Preservação do Emprego e Renda do Governo Federal prevê que o trabalhador tenha a jornada e o salário suspensos em 25, 50 ou até 70%. Com isso, o governo paga um benefício que complementa a renda cortada pelo empregador. De acordo com os dados, o maior número de acordos é para redução da carga horária de 70%, mais de 746 mil concordatas. Em seguida, estão os contratos com redução de 50% e depois de 25%. De acordo com o Ministério da Economia, desde o início da pandemia, o programa ajudou a manter empregados mais de 23 milhões de trabalhadores. De Brasília, Rodrigo Santos. Hoje Notícias. Rádio Hoje. Oferecimento. Disque Areia do Luquinha. Para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos. Areia, cascalho, brita, terra para construção. Disque Areia do Luquinha. A qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Posto Econômico. O posto pé quente da cidade está com mais uma promoção. São prêmios incríveis até dezembro. Um por mês. E ao final da promoção, uma moto ronda zero quilômetro. Um posto econômico. O único que realiza um show de prêmios pra você. Você roda com a segurança. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Informações 3199-800. 0-0-0.